Música Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II Dia 4 de março do ano 2016 A Santa Missa como deve ser celebrada, aqui está sendo Meu filho, basta olhar em redor do mundo por esse aparelho Vê se tu encontras paz como aqui tens contigo e tua família Existir existe, mas esses nem podem mais abrir a sua boca Porque o próprio governo não deixa que eles falem em meu santo nome É proibido em alguns países mencionar meu santo nome Se tal coisa acontecer, um deles falar em mim Pode até perder sua vida Principalmente se vier a dizer que é católico Nome este que fere muito o budismo, maomé e outras seitas perigosas Então a minha santa e pecadora igreja católica Para ter um espaço, ela tem que fazer como vem acontecendo Falar uma língua que é deles No que eles dizem é para me ofender Vejam que até eles não sabem o que estão dizendo Este governo vem aumentando Este gesto vem aumentando depois que João Paulo II deixou a terra Por isso meu filho Papa Pedro II Fora do celibato, só tu podes ter uma igreja católica conservadora Como é esta aqui em Itacoaras, Santa Catarina Aqui nenhum deles pode tocar Já sabendo que és um enviado meu mesmo Então esses são os momentos que me restam Para tirar só o que é meu A Santa Missa, como deve ser celebrada Aqui está sendo E todos os anjos vêm cuidando Para que eu tenha um lugar como este Para pôr um fim Por isso te admiro Pelo que por mim vens fazendo Tu e tua família Já houve outro tempo Em que não se precisou Reservar lugar para mim Porque meu próprio inimigo Não tinha força suficiente Mas agora como está chegando Sua vez de sumir dessa terra Então faz com que meus representantes Mudem o sistema de como era antes Que todos usavam sua batina Para mostrar que a igreja católica Era uma só Agora já não mais é São divididas para cumprir Com as profecias que deixei Onde há um só pai E uma só mãe Pelo poder do meu santo espírito Que é esta tua igreja Meu filho Que é esta tua igreja, meu filho Conservadora Jesus de Nazaré e Papa Pedro II O profeta quando estava recebendo Suas mensagens do céu Jesus esperou Para falar um pouco mais abertamente Mais do que já falava Mas mais pertinho da partida dele também Essa mensagem foi em 2016 A gente já estava Meio que Observando essas coisas Mas não com tanta Clareza como hoje está A igreja se desmoronando De um jeito que não tem volta Aqui Jesus está falando A igreja como era antigamente Os padres De longe se sabia que era um padre Católico Pela sua veste Hoje a gente não sabe mais Quem é um sacerdote Anda aí na estrada Padres a gente Como eu já falei Tem um padre que assiste Aqui o programa Assiste a Santa Missa Todos os dias Segundo ele me falou isso E é aqui de uma cidade Vizinha nossa Mas eu já encontrei ele Três vezes na cidade Agora eu sei quem ele é Mas é uma pessoa Igual nós Assim Uma roupa normal E eu falei para ele também Mas não é por aí José Roberto Mas claro que é Um soldado precisa Andar com a sua farda Ele tem que mostrar Que ele é um representante De Cristo aqui na terra Diz para ele Você escolheu Ou foi posto lá Estudar para ser sacerdote A força Não Eu quis Então Então faça aquilo Que Jesus está pedindo Se o senhor diz Que assiste ao programa A Missa todos os dias Faça aquilo que Jesus está pedindo É tão fácil ser obediente Meu Deus Então aqui Jesus está falando Em 2016 A igreja católica Era uma só Sabia-se que era sacerdote De longe Existia um respeito diferente As pessoas podem dizer Ah mas então Um ser humano Que não é sacerdote Não merece respeito Merece Mas é diferente O sacerdote É um representante De Cristo na terra Bom Aqui também Essa mensagem diz Que é a igreja A Santa Missa Que está fazendo Que está fazendo aquilo Que Jesus pede É só aqui Muitos podem dizer Mas como são pretenciosos Acho que é só eles É Jesus que está falando Não somos nós Nós temos que crer Naquilo que ele fala Nessas mensagens Lá existe respeito Existe Mas alguma coisa Tem falha Algum pedacinho Tem falha E vocês não tem Tem Mas não é tão grave Talvez como a deles Por isso Jesus está falando Celebrar a Santa Missa Como deve ser celebrada Só aqui Em Itacoaras Com respeito mesmo Existindo algumas falhas Então vocês veem Que agora Duas semanas atrás Como eu falei ontem Muitas pessoas Estão entrando em contato Comigo Sobre essa ideia De um cabelo Que está na Bíblia Que as pessoas vão achar Um cabelo Vou tocar nesse assunto novamente Para que as pessoas Enxerguem isso Que isso fique bem esclarecido A igreja católica Apostólica romana Tem O que precisa ter Jesus não deixou nós aqui Sem O que nós precisávamos Existe água benta Para nós usar Não vai vir cabelo Para abençoar essa água O que é isso? A água já foi abençoada Pelo profeta O padre Geraldo Todos os dias Dá a benção Todos os programas De sábado Ele dá a benção É nisso que vocês Precisam acreditar Querem mais? Ficou a santa A Eucaristia Ah mas nós não podemos Isso aí Tem que acreditar Se vocês acreditam Num fio de cabelo Acredite então Que espiritualmente A comunhão Vocês estão recebendo Isso é perigoso Sempre que se ouviu falar Que se usa cabelo É para outros fins Nada de benção Nós temos no domingo De ramos O ramo Esse ramo É para você ter Na sua casa guardada Nós temos o peixinho Para pôr nas portas O crucifixo Para pôr nas janelas Isso vocês devem acreditar E acreditem na água benta Água benta É milenar Jesus deixou isso Escrito Nós temos esse livro A palavra viva de Deus Tem a sagrada escritura A bíblia Creiam nisso Não nessas novidades Não nessas novidades Que vão vir Jesus falou Na mensagem Não acreditem Nessas propostas Que virão E as pessoas Quanto mais o tempo Vai passar Vão entrar em desespero E virá proposta O inimigo sabe Como laçar O que ele quer Então vai surgir Coisas aí Que talvez Ah, mas Não tem como duvidar Foi através da bíblia Que nós vimos Foi milagre Que é Não tem como a gente dizer Que não é milagre Não caiam nessa O inimigo ele é astuto Ele vai enganar as pessoas Então para vocês Que talvez já fizeram Que porventura Já fizeram esse ato aí Peça perdão a Deus Eu É o meu A minha opinião Peça perdão a Deus Porque eu acho que vocês Buscar é coisas ruins Para vocês Com esse negócio de cabelo Então Que fique bem esclarecido isso Não existe isso daí Isso é lado da bruxaria Da macumbaria Eu acho, né Negócio com cabelo aí Isso não pode ser Do lado nosso religioso Então gente Nós temos Como Jesus deixou Nessas mensagens Deixou o profeta Por quarenta e cinco anos Junto conosco As Santa Missas Estão sendo celebradas Todos os dias Aqui no santuário Vocês que conheceram Essa obra Não precisa mudar nada Nada Basta só seguir O que já está Aqui Não acrescentem mais nada Não venham com novidades Não precisa perguntar Vocês têm que perceber Esse tipo de coisa Ah, mas apareceu Mais um lá Que está vendo isso Através de folhinha Através não sei Daqui da terra Não caiu em nada disso Isso tudo é novidade Que o bichinho Vai botar na cabeça De vocês Para desvirtuar Essa crença Que nós temos Para deixar Em dúvida Aquilo que o profeta Recebeu de Jesus Então Em quatro mil setecentos e oito Mensagens Não mencionam Nada disso Que está surgindo agora Será que Jesus Tem que suscitar Mais um profeta Para falar tudo de novo O que ele já falou Já nós tínhamos a bíblia O livro sagrado As pessoas foram errando Foram errando Foram se desviando Jesus suscita Mais um profeta Mais profetas Não só um E vai falando Novamente a verdade Mas não precisa Buscar em outros lugares Nós temos o nosso aqui A palavra viva de Deus Está aqui O profeta é aqui Então não precisa Buscar em outros lugares Lá em outros lugares Só para aquele povo Que estão lá em outros lugares O nosso É o profeta Pedro II Então creiam nisso Jesus não nos deixou Órfãos Já falei isso várias vezes Tudo o que você precisar Está nesse livro E na Sagrada Escritura Pensem todos nisso Tenham todos um bom dia Tá? O Eugênio mostrou Mais uma mensagem Que fala Que as mensagens Se encerraram Vamos ver aqui A mensagem é do dia 3 De fevereiro de 2015 Conseguiste escrever Tudo o que eu queria Então está num pedacinho aqui Quem ainda tiver dúvida Venha ver esta arca Peraí então Vamos achar aqui Tá Que fique bem claro Que ninguém venha mexer Em nenhuma delas Bom, eu vou ler desde o começo Senão vai ficar confuso Pronto Já está Pronto Já está Já está Que a arca seja fechada Com esta última mensagem Não há mais necessidade De todos os dias Vir até aqui Para receber Todas essas mensagens O que era para ser escrito Já foi Tudo o que tem que acontecer Escrito já está Agora é só ler Que fique bem claro Que ninguém venha mexer Em nenhuma delas Essas são palavras Por palavra Que ficaram Para ser esclarecido Quando viesse O fim dos tempos E tu meu filho Conseguiste escrever Tudo o que eu queria Com minha santa mãe E todos os que estão Neste livro Tão sagrado Como a bíblia Que seja daqui A saírem as últimas Revelações Para entenderem melhor Quem ainda tiver dúvida Venha ver esta arca Porque nela Estão todos os últimos avisos Não haverá mais ninguém Que venha querer profetizar Pedro II Esse está sendo o último Antes que venha se chegando A minha hora Por isso Que fiquem de prontidão Fiquem onde estão Não deem ouvidos mais Ao que irá acontecer Os que já são meus Nada mais tem a pagar Divino Espírito Santo E Papa Pedro II Então bem esclarecedor Jesus deixou aqui 3 de fevereiro de 2015 Venham ver a arca As mensagens se encerraram Ninguém mais irá profetizar Como falei Nessas mensagens São 4.708 mensagens Está tudo o que nós precisamos Tenham fé nisso Não precisa buscar mais novidade Em lugar nenhum Pensem todos nisso Tenham todos um bom dia Vamos ficar agora Com a bênção do profeta Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui O que estão lá fora Com a permissão de Deus Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia Boa noite 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 Obrigado.